Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar pra vocês um Logan Autentic 1.016 Válvulas Flex, veículo do ano de 2010. Para-choques na cor. Aro 14 com perfil do pneu 18570. Pneus em bons estados. Carro muito bem conservado. Possui manual e chave reserva. Vou mostrar pra vocês a parte interna. Possui travas elétricas, alarme. Ele tá muito bonito mesmo. Muito bem conservado. Vou mostrar pra vocês o painel. Veículo com 80 mil quilômetros rodados. Câmbio de 5 velocidades. Apesar de ser a versão básica do Logan, é o veículo ideal pra você que tá buscando economia. É um veículo bastante econômico. Com certeza vai te atender muito bem. Além disso, ele oferece uma excelente relação em custo-benefício. É um veículo com manutenção barata. Seguro barato. Com certeza vai te atender muito bem. Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça. Veículo sem detalhes. Essa versão também possui brake light. Vou mostrar pra vocês outro ponto forte do veículo, que é o porta-malas. Bem espaçoso, bem amplo. O step é novo. Nunca foi utilizado. E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem um áudio de vistoria cautelar. Isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade. Incento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Tá aí o Logan Autentic. Só aqui na Classificarros. Nosso endereço é Rua Carina Florencio, 1,410. Nossa loja é Classificarros. Nosso site é vocêdicarro.com. E nosso telefone é 019-3243-6665. Essa é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja, vem!